Música Fala ai croninhos de volta e nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês mais um super hiper vídeo de Minecraft E é o seguinte croninhos e croninhas eu tenho um desafio pra vocês Eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscreverem no meu canal Se ainda não forem inscritos isso tudo antes de eu pular e cair aqui dentro desse rio, beleza? Então vamos lá, já prepara o dedo ai e no já vocês clicam Vamos lá então, 3, 2, 1 e... Deixa que você se inscreve Boa, eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse desafio Mas se não conseguiram não tem problema, pode clicar no gostei e se inscrever agora E bom, é o seguinte galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um mod que adiciona palhaços ao Minecraft Isso mesmo, na verdade eu vou mostrar dois mods diferentes Um que adiciona o palhaço do bem e o outro que adiciona o palhaço It, a coisa, o palhaço assassino galera Isso mesmo, então, bom, vamos começar aqui mostrando o palhaço do bem No mod do palhaço do bem galera, tem vários tipos de alimentos que nós temos aqui, olha só Mano, tem um trilhão de rosquinha aqui, tem bacon, meu Deus do céu, tem bacon cru Tem um waffle gigante, tem, nossa mano, isso aqui é linguiça de cachorro quente galera, só temos cachorro quente Meu Deus, tem até um vidro aqui de veneno Eita caramba galera, mas vamos colocar no game mod Quer dizer, na verdade eu vou pegar todas essas comidas aqui, tem algodão doce Tem, nossa mano, tem muita coisa Tem vários sorvetes aqui galera, tem então um sorvete super colorido Tem pirulito, tem pretzel, nossa Olha, tem moeda Tem várias coisas, bom, eu vou sair pegando tudo aqui então né galera Vou pegar tudinho aqui Botar no game mod zero agora E beleza galera, só que antes pra eu poder comer todas essas coisas aqui Eu preciso ficar com fome né, então deixa eu ficar com fome galera Pra poder comer todas essas coisas e mostrar pra vocês o que elas fazem Ok galera, já tô com muita fome aqui Vamos comer aqui a rosquinha crua Meu Deus tá, a rosquinha ela recupera então como vocês podem perceber Meio negocinho de fome ali né galera Olha só, meio negocinho de fome Olha, as rosquinhas aqui galera que não estão cruas Elas já recuperam mais né mano Deixa eu aumentar esse efeito aqui Bom galera, vocês viram que a rosquinha que eu comi Ela me deu regeneração mano Ou seja, a rosquinha ela tem efeitos Quando você come você ganha habilidades novas né Ok, vamos comer mais uma Essa rosquinha amarela aqui Olha, caraca essa rosquinha aqui Ela não nos dá nenhum poder Essa outra aqui também não nos dá nada E essa outra aqui também não nos dá nada galera Tá, bom, vamos comer as outras coisas Ah, isso aqui é um ticket né, é um ingresso Ah, temos também aqui Olha, esse sorvete dá 2, recupera 2 ali né Tem essas outras coisas aqui Tem um balde de manteiga galera Tem o cone sorvete colorido que recupera 2 E ele nos dá jump boost Olha que legal, caraca mano Tem bacon também O bacon recupera 1, não dá nenhum poder Tem o wafel gigante Caraca, o wafel gigante recupera 6 de vida ali galera E nos dá instant health Caraca, e dá 1 minuto de vida instantânea Temos também aqui esse rot dog Rot dog recupera 2 galera E temos aqui essa... Nossa mano Olha só, nos deixa envenenado galera Tem um veneno que nos deixa envenenado por 2 minutos Caraca Caraca Tá, tem mais coisa pra gente poder comer aqui Ó, tem esse corn dog aqui Recupera 3 Olha aí, e nos dá... Tem virizantana aqui também Tem uma... A maçã né galera A maçã do amor ali Também tem um desse pretzel Que recupera 3 também Ele nos dá velocidade galera O pretzel dá velocidade Temos aqui a moedinha pra poder gastar no parque né E também... Temos também aqui algodão doce Que recupera 6 também Caraca, o algodão doce é muito poderoso galera Meu Deus do céu E seguinte galera Nós também temos aqui uma armadura de bacon Isso mesmo Olha só, essa armadura de bacon aqui Que quando a gente coloca Caraca, a gente fica com uma armadura bem boa Olha só Eu todo aqui protegido com bacon Quem diria que o bacon ia proteger né galera Mas enfim E esse daqui é o palhaço bonzinho pessoal Esse aqui é o palhaço do bem Olha que legal que ele é Ele é muito fofinho E olha o barulho que faz Quando a gente bate nele Caraca mano Olha o barulho que vai fazer Quando ele morrer galera Vai Agora Faz aquele barulhinho Muito divertido galera Mas enfim Agora que eu já mostrei o palhaço do bem E eu vou mostrar O mod do palhaço do mal Que é o palhaço it A coisa O palhaço assassino Aqui no Minecraft Então deixa eu passar Pro próximo mod Beleza galera Seguinte Eu já estou com o mod Do palhaço assassino Pennywise aqui E bom Vamos ao que interessa Vamos ao que interessa Porque vamos spawnar Esse palhaço aqui E vamos tentar matá-lo É importante lembrar também Que além Do palhaço Galera Nós temos também aqui O George A gente pode spawnar o George Olha o George Como que é galera Mano É muito assustador Esse mod Olha só galera Nossa Tem um barulho dele ainda Olha só que louco Caraca Ele está cheio de sangue Galera Meu Deus Ele está cheio De sangue Ai caramba Nossa senhora Estou ficando com medo de você George Sai para lá Galera O George está possuído já O Pennywise Capturou Pegou ele Coitadinho Olha só o que o Pennywise Fez com o pequeno George Galera Ai Coitadinho dele Mas enfim Bom Esse daqui é o Pennywise O Pennywise é um boss Né galera Ele é muito forte Olha só Olha a cara dele Galera Tá Eu vou tentar matar ele Vou tentar matar o Pennywise Galera Sem Estar no criativo Vamos ver se eu consigo Fazer isso Para isso eu vou pegar Aqui uma armadura Ele é muito forte Galera E vamos pegar também Uma maçã Mas golden apple Aqui Beleza Eu vou vir para longe dele E vou colocar no game mod 0 Vamos lá Game mod 0 Galera Antes de colocar no game mod 0 Vocês acham que eu vou conseguir derrotar o Pennywise Ou não Escreve aqui embaixo nos comentários Beleza Lembrando que ele é muito forte Cara Beleza galera Vamos lá Game mod 0 Pronto Coloca a armadura aqui Beleza Como é maçãzinha dourada Pronto E agora vamos atrás dele Cadê Cadê esse Pennywise Ah Pera Aquele lá é o George né Cadê o Pennywise Ele sumiu George Cadê o Pennywise Eita O George é possuído Nossa ele apareceu Ferrou Nossa O Pennywise Ele é posto aí galera Olha só Ele atira flecha também Caraca Pera aí Vamos lá Vamos lá Nossa Olha o tamanho da vida dele mano Sai daqui Pennywise Eu vou te matar Eu vou te matar Isso Boa Boa Vai Eita Explodiu Nossa apareceu o George possuído agora Eita caramba Ferrou Sai Sai daqui Caraca galera Pera Eita Ele renasce Nossa pessoal Agora eu entendi mano É tipo Impossível Eu conseguir matar O Pennywise Porque ele é meio que imortal Então ele renasce Quando eu mato ele Eita Ó Vou matar de novo Cadê Nossa ele explodiu Tá com fogo em tudo Ele teletransportou o pessoal Ele desapareceu daqui Ai meu Deus do céu Pra onde será que ele foi Pennywise Eu quero ir Aqui Ele tá aqui Pronta Toma 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 Vai Morre Morre Sai daqui Olha galera Quando ele Nossa Quando eu mato ele O George aparece E ele renasce mano Olha O George dropa diamante Galera O George Ele dropa diamante Caraca Que louco mano Pelo menos eu consegui Pegar o diamantezinho aqui Nossa O Pennywise Tá se explicando Meu Deus do céu galera Acho que vai ser o fim Droga Morre 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 Isso Toma Olha lá Spawnou o George Vou matar o George de novo Sai daqui George Sai daqui Isso Toma Aí peguei mais um diamante Boa Caraca E o Pennywise Tá só se multiplicando Galera Caramba Mano Meu Deus do céu Daqui a pouco vai ter Um milhão de palhaços Hit A coisa Aqui no meu mundo Ai caraca Vou morrer Droga Droga Sai 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 Vai 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 Mata Droga Ele me matou Galera Caraca Nossa Mas enfim Pessoal Eu tô curioso pra saber uma coisa Escreva aqui nos comentários Qual palhaço você gostou mais O palhaço bonzinho Ou o palhaço It A coisa do mal Escreva nos comentários E o vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa Isso mesmo galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.